Direto do evento de Interlagos, aqui no box da Kawasaki Brasil, vou mostrar para vocês mais dois lançamentos muito importantes para esse ano de 2024, Z500 e a Ninja 500. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem diferença do que a gente estava na expectativa, principalmente no quesito potência, lá na Eliminator a gente estava esperando aí 52 cavalos, tanto na Ninja 500 quanto na Z500 a gente observa que caiu aí um pouquinho a potência, na realidade ela tem também, assim como a Eliminator, ela tem 51 cavalos, só que aqui a 10.000 RPM, diferente da Eliminator, que é 1.000 RPM a menos, ou seja, a potência ela chega antes. Potência máxima 51 cavalos a 10.000 RPM, 1.000 RPM acima da Eliminator e torque máximo de 4,4 kg na força metro a 7.500 RPM, lá na Eliminator 6.000 RPM. E aí a gente está vendo aqui mais folga no motor, motor mais elástico, então faz jus sim, a gente entende o porquê desse motor entregar tanto potência quanto torque um pouco mais à frente, em torno de 1.000 RPM, no caso do torque 1.500 RPM. E aqui nós temos a Ninja 500, seguindo aí o mesmo layout, o mesmo design da Ninja 400, está linda gente, para quem gosta de moto esportiva, não deixa nada a desejar, seguindo aí o mesmo padrão da Kawasaki de qualidade, controle de qualidade, qualidade, e aí galera, tudo bom? E aí, essa moto aqui, na boa, sinceramente eu não vou dizer que mudou muita coisa, visualmente, segue o mesmo padrão, eu sei que vocês vão ter algumas informações a mais aí, tanto de tecnologia embarcada, quanto de outros itens, mas o que eu quero falar aqui agora, nesse calor do momento, a galera toda aqui acompanhando, e que eu tenho que falar rápido, para não atrapalhar a galera tirando foto, é exatamente o design que me agrada, eu gosto muito dessa moto, você aí que quer uma moto para rodar no final de semana, curtir aquele rolê de final de semana, essa é a moto, agora com 51 cavalos, a anterior com 49 cavalos, então, mais uma evolução aí, tanto na questão do painel, quanto no acabamento, né, eu sinto que melhorou um pouco dessa questão do acabamento, ficou mais bonito, e é uma certa evolução, tá gente? Agora vamos lá para a Z, Z500, que também segue o mesmo padrão aí, de design da linha Z, desde a 300, que eu gosto muito, só que agora, quando a gente fala da 300, que a gente tinha aquele painel misto, agora a gente tem um painel aí, TFT, e vamos olhar a ficha técnica aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na ficha técnica, vamos lá, rodas aro 17, deixa eu só olhar aqui em relação ao que tem aqui de eletrônica, vamos lá, ABS, indicador de condução econômica, que é o eco, embreagem assistida e deslizante, painel TFT colorido com conectividade, qualidade, e era isso que eu precisava mostrar para vocês, exatamente, e aqui lembrando que a conectividade é a versão SE, essa é a diferença da Ninja também, a Ninja 400 e a Ninja 500, agora são motos com conectividade Bluetooth, além de ter um painel TFT, então isso aí já é uma baita diferença, uma evolução que a gente queria nessas motos, né, agora essa aqui já mais no perfil que você consegue rodar na cidade, o perfil urbano, e também para você que quer fazer aquele rolê de final de semana, acabamento Kawasaki, acabamento entre as japonesas, ou melhor, acabamento, na minha opinião, acabamento muito mais, eu não gosto de usar essa palavra premium, mas eu sei que vocês vão entender quando eu falo premium, que premium para mim, não é só você ter um acabamento premium, mas sim pós-venda e outras vantagens que você vai ter para se chamar de premium, mas essa moto aqui, de todas as japonesas aí, que tem o melhor acabamento, na minha opinião, Z500, Ninja 500, tio Chico, qual das duas, cara, hoje a minha opção seria a Ninja 500, seria a moto aí que eu com certeza teria para poder brincar no final de semana, mas se você quer uma moto para fazer uso misto aí, rodar final de semana, rodar na cidade, já sabe, né, aqui é uma moto que para você rodar na cidade, você tem que passar muita marcha, motor girador, Kawasaki, né, gente, eu iria mais na Z500, então é uma baita de uma evolução, painel TFT, conectividade, a moto está linda, agora já sabe, né, gente, aquela simplicidade dos comandos, comandos bem simples, nada demais, mas seguindo a linha também da Eliminator, pisca alerta, lampejador, plástico ok, não esperem nada muito bem acabado, ainda digo, tem concorrente aí com moto mais barata, tudo bem que ainda não tem o preço, mas se a gente seguir a linha da Z400 e da Ninja 400, a gente sabe que essa moto vai ficar acima dos 35 mil, ou entre os 35 mil, 40 mil, então a gente vê motos de concorrentes com acabamento até superior, ô porrinho, você é aqui, velho, mentira, meu Deus, caramba, deixa eu dar um beijo, segura aqui, e aí, segura aqui, e aí, velho, deixa eu dar um beijo, deixa eu dar um beijo, eu tô todo solado, Cadê o Dino? Tá em casa, não deixei ela vira aí que eu falo com você, peraí, eu tinha que dar um beijo nele, pra fechar esse vídeo com o Guinha Guga Dias, gente, eu vou ter que falar com o Guga, mas eu preciso fechar o vídeo, e é o seguinte, moto pra uso urbano, uso misto, moto pra se divertir, evolução, a gente vê que a Kawasaki trouxe essas motos pra brigar no mercado, e como eu falei, entre 35 mil e 40 mil, tem moto aí com acabamento, pelo menos esses acabamentos melhores, eu acho que a Kawasaki, ela peca por ela entregar ainda uma moto que precisava ter aí uma melhoria nesses controles, eu acho, tá? Eu penso que punho, controle, deveria ter aí um acabamento melhor, mas de resto, é uma moto aí de respeito, tanto a Z500, quanto a Ninja é linda, gente, a Ninja é linda demais, tá aqui. Parabéns aí, Kawasaki, trazendo moto boa e moto pra você aí que quer uma moto com durabilidade, bom acabamento e preço, tá? A Kawasaki sempre briga por preço, principalmente aí no último trimestre do ano, fica esperto, tá, gente? Tá aí, Z500, Ninja 500. Deixa nos comentários, tá, pessoal? Deixa aí nos comentários qual das duas aí vocês preferem. E aí Fum, fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fumentor Organiza só sepulveda Fum, fum, fumentor Organiza só sepulveda Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor